O outro manda F, mano! Ô, louco! Eu vou mandar F, mano. Eu vou mandar F, velho. Caralho, mano! Deixa eu mandar F. Vocês tiltam com F, mano! Vai se fuder, velho! Relaxa, mano! Deixa a galera mandar F, mano! Que isso! Até esqueci o que eu tava falando, mano. Ai, bora. A cabeça estranha. Às vezes é estranho viver dentro do meu corpo. Porque eu não sei o que tá rolando. É estranho, não. Tô falando sério, eu falo isso pro médico. Eu me demito. Hoje em dia eu faço terapia, hoje em dia eu tomo remédio. Eu tava tomando três remédios. Inclusive eu tava tomando um dos remédios que o médico falou que podia ser até pra um autismo. Um simples autismo. Porque eu tenho essa parada de... Porque existe os graus de autismo. Eu tenho um priminho autista, tá ligado? Eu sei como é que é. E eu... É outra realidade. É um jeito de enxergar um mundo diferente. Mas o... Calma aí. Eu tô dizendo que eu comentei na hora que a live caiu. Engraçado você dizer isso porque, não sei se você vai lembrar, mas três anos atrás você me deu um beijinho no rosto da BGS. Mas aí são coisas diferentes. Sabe? Uma coisa é a pessoa me encontrar na rua e pedir um beijo. Outra coisa é eu encontrar uma pessoa na BGS. E aí... Ah! Vamos tirar uma foto. Aí... Como é que você quer tirar foto? Ah! Beijo na minha bochecha. Beijo. Foda-se. Entendeu? O ponto não é esse. O ponto é que nós... Em 2013... Nossa, calma. Eu vou ler isso, mano. Vocês me ajudaram muito nessa quarentena. Todos da RPG e outros streamers. E hoje eu só quero conhecer vocês e abraçar e tentar demonstrar o máximo que eu posso tudo que vocês streamers fizeram para mim. Cada live, cada stories, tudo que vocês fazem me deixa feliz demais. Isso me ajudou muito. Se rolar um meet and greet Jordan Paranormal, eu vou querer ir sem dúvidas. Só para tentar demonstrar o mínimo que vocês já fizeram por mim. Ah, Maria. Muito obrigado, mano. Bem fofo. Bem fofo. Ai, ai, ai. Ai, 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 gente. Obrigado. De verdade. Foi fazer um encontro na Ibirapuera. Eu, a Malena. O Kaique Flex. Eu nem lembro isso aí, mano. O Kaique Flex. Deu fundo um, se eu lembro. A Imbizita. O Cauê do Baixa Memória, que começou junto com a gente também em 2011, 12. O Baixa Memória. Só um adendo, mano. O Baixa Memória. Eu era do time dele de Minecraft e HG. Eu entrava no Raio de Cal lá do Baixa Memória. Raio de Cal. Só queria falar mais uma coisa. Baixa Memória. Conheci esse menino no Rabu Hotel. Em 2010, tá? A gente era coleguinha de Rabu. Eu comecei a fazer vídeo de Pirtu em 2012. Ele me assistia. E aí, ele começou a fazer vídeo. Ele perguntou se eu podia ajudar a divulgar o canal dele. Eu ajudei, velho. Eu fui uma das primeiras pessoas a divulgar o Cauê do Baixa Memória, mano. E não sou eu que conto essa história, mano. Cauê que conta essa história. E toda vez que a gente se encontra, a gente começa a conversar sobre isso. E é muito legal, mano. Eu acho muito... Eu fico muito feliz pelo moleque, mano. O moleque cresceu muito. Ele é muito gente boa. Acho da hora. Sem caixa postal? Vou abrir uma caixa postal, Tchê. Galera, eu fiz um vídeo pro YouTube. Quando eu me mudava, vou abrir uma caixa postal. Eu fiz um vídeo pro YouTube. Um dia antes, eu morava com o Hayden. Provavelmente, eu vou pagar junto com o Bebê. Eu vou perguntar se ele não quer fazer a caixa postal junto. E aí, show de bola. Em São Paulo, lá em Barueri, por conta da internet. Porque eu não tinha internet no interior. Nossa, eu quero responder isso antes da gente continuar a balela. Eu era o cara impossível no Rabu, que tinha cassino. Ou era aquele cara... Eu não era rico. Eu era locutor de rádio de Rabu. Mas, eu tinha um cassino. Eu não tinha um cassino, quer dizer... Eu jogava em cassino. Porque eu sabia as cores, mais ou menos, que iam cair na roleta. Eu já tinha meio que, tipo... Mano, eu estudei a roleta do Rabu Hotel. Eu conto essa verdade pra vocês, mano. Eu estudei a roleta do Rabu Hotel. Tá. Saibam disso. Saibam disso. E aí, eu ia naqueles cassinos. Assim, mano. Alto nível. Aposta mínima, 20 câmbios, tá ligado? Ih, velho. Eu não lembro qual era. Eu lembro que tinha. Era um padrão assim. Era uma sequência. Que é a roleta. E ela não seguia uma sequência só. Ela tinha cinco sequências. Imagina, tipo... Toda vez que você rola a roleta, ela começa uma sequência. E ela vai seguir essa sequência até o final. Quando acaba a sequência? Quando para no amarelo. Quando para no amarelo, a sequência acaba. Ou começa. Depende, né? Então, tipo assim... Chegou o amarelo, existem quatro variantes. Ou vai para o roxo, ou amarelo de novo, ou vermelho, ou era laranja. Não, ou verde. Era roxo, amarelo, vermelho ou verde. Nunca caía outra cor se não fosse essa. Só caía essas cores. Não caía laranja. De jeito nenhum. E aí, dependendo do que caísse, eu já sabia o resto das cores. Era bom, mano. Era bom, mano. Era uma delícia. Era uma delícia. Ganhei bastante dinheiro no Rabu com isso. Não muito. Porque, tipo assim, quando eu descobri, eles fecharam os cassinos. Não sei se vocês lembram dessa época. Que eles fecharam os cassinos. Que hoje não pode mais cassino no Rabu. Você não pode mais fazer cassino nenhum. Foi mais ou menos nessa época aí. Tipo, mano, um mês. Eu tive um mês pra aproveitar, gente. Eu aproveitei bem, mano. Eu ganhei uns cambiosinho aí. Aproveitei bem. Era internet de 1 mega com 30kbps de upload. Na época que fazia vídeo com o Japa Vlogs. Na época que fazia vídeo com o Polado, com o Ted, com o Coelho, com o Terror. Com o Redstone BR. Quem mais, mano? Minecraft. O iShow. Fazia vídeo. O iShow que foi barrado da BGS. Essa é uma história boa pra nós contar também. O iShow barrado da BGS. Mas foda-se. Aí a gente foi para Ibirapuera e eu fiz um vídeo. Galera, amanhã eu vou estar no Ibirapuera. A Malena fez o vídeo. Galera, vamos fazer um encontro amanhã no Ibirapuera. Casal de Néj. Lembra o casal de Néj? Casal de Néj. O Nenha Nenha. Lembro. Vamos fazer um encontro no Ibirapuera. O Kaique Flex. A Isadora. Acho que a Imbizida estava. A Malena. E o bagulho. Chegou lá no Ibirapuera. Deu uma treta. Porque não teve organização. A gente achou que ia parecer 50 candango. Chegou lá. Tinha umas 3 mil pessoas, calango. E deu a... Eu não sei se tinha 3 mil, tá gente? Eu posso estar falando de mais ou de menos. Mas eu sei que a gente quase foi multado pela Prefeitura de São Paulo. Porque o bagulho tomou uma proporção. Teve que sair de viatura. Começou a pai brigar com o pai. Tipo... Ô, mas meu filho estava na frente primeiro para tirar foto. Meu filho estava na frente. Começou a dar um auê. Caralho, mano. Que aquele foi o único. E o último encontro de inscritos que a gente fez. Porque a gente não tinha noção da proporção que era. Mano, 100 mil inscritos em 2013. A Malena devia ter uns pouco mais. O Japa... Não, o Japa não estava. Estava... Essa galera que eu falei. O Cauê. O Coisadine... Coisadine... Não. A Nenha Nenha. Kaique Flex. Estava essa galera. Eu lembro isso aí. E deu um fudúncio, mano. Deu uma merda. Eu lembro. Eu vi no Twitter. Acompanhei. Mano, e deu uma merda que foi até perigosa. A gente quase se fudeu. Então a galera fala... Zé, você pensa em fazer um encontro de inscritos em Taubaté? Eu não penso. Porque eu tenho medo da segurança. Como isso vai ser? Eu não tenho noção do que vai acontecer. É, uma coisa é fazer tipo, mano... Ó, encontro em lugar X. Pra você poder entrar no lugar, você precisa pagar, sei lá... Um real. Tipo, um valor meio que simbólico. E aí tem lotação. Se lotar, não entra mais ninguém. Bota fé? Dá pra fazer assim. Mas tem que ser, mano, com algum lugar. Um restaurante. Um lugar assim que pode entrar a qualquer idade. Porque não pode ser em bar. Não pode ser o lugar que vende bebida alcoólica. ...encontro de inscritos, mas eu avisei sempre de última hora. Mas última hora quanto? Porque eu avisei um dia antes e deu uma merda. Então, foi tipo... Era um dia antes. Eu fazia um stories assim. Ó, galera, amanhã eu vou estar lá na praça tal. Eu fiz um encontro uma vez com o Gaxinim quando a gente estava tirando férias lá no... Putz, Guarujá? Não lembro. Pede o Batuba? Não lembro. Santos? Não lembro. Era avião? Como vocês foram pra lá? Nós fomos de carro. Nós estávamos aqui em São Paulo pra BGS. Ó, tem no Batuba. Aí tem um lado que vai pra Guarujá e Ilhabela. Aí tem Maresias que é mais pra frente ainda. Ou era Guarujá. Ou era Santos. São Vicente. Ou é Guarujá ou era Santos. Aí nós falou... Aí falou, ah, vamos fazer um encontro em inscritos e tal. Beleza. Aí arrumamos uma praça. Falamos, ó, vamos estar lá. Tal, beleza. Aí chegou lá, fomos lá. Mano, tinha umas 50 pessoas. Então. Mas a proporção... Eu já tinha 500 mil inscritos nessa época. Mas você fez o bagulho de última hora, do nada. Foi. Mano, 50 pessoas é muita gente, velho. Eu acho que se eu fizesse o encontro em São Paulo hoje, não daria 50 pessoas. Eu tenho certeza disso, mano. Certeza. Se eu... Mano, anuncia... Manda no Twitter. Gente, encontro no Ibirapuera. Não daria 50 pessoas. Eu tenho certeza disso, mano. 50 pessoas é muita gente. A gente mora do nada e em Espírito Santo. Ou Guarujá, ou esses lugares aí que tem. Mano, e uma coisa que rola... Eu não sei se rola... Rola com você pra caralho, porque você tá em outra proporção até. É uma coisa que rola das pessoas achando que... Não sei qual que é a palavra, pra não colocar a palavra errada. Não sei que palavra que eu uso, Calan. Calma que eu vou pensar. Não, gente. Foi um modo de falar, obviamente. Imagina que não tenha pandemia. Tá? Imagina, sem pandemia. Agora, acabou. A pandemia acabou. O Corona, mano. Alguma coisa aconteceu no ar, da atmosfera, que o Corona, mano, se apagou, se morreu tudo. Não, mas tudo bem. Aí teria. Porque seria um hype no Ibirapuera. Todo mundo ia querer e não ia ir no Ibirapuera. É, não, realmente. Constitucionalissimamente. Não, porra. Aí, acabou. Não, não tô jogando Fortnite. Bora, velho. Carlos Alberto. Não, também. Eu até esqueci o que eu tava falando agora. Mano, mas enfim. Deu uma merda. Mano, e é estranha essa parada. Porque o cara que é um artista, ele vive aquilo. Agora o molequinho que grava dentro do quarto dele falando bobagem. E chega no lugar e tem um monte de gente querendo ver. Ele é diferente. É diferente. Nossa, não dá pra ter ideia, mano, da proporção, tio. Você acha que eu saí de cinco anos pra cá, você mudou demais, assim? Muito, calango. Como pessoa, eu amadureci pra caralho. Eu acho que eu era... Eu também acho. Eu acho que todo dia eu aprendo um pouco. Eu acho que o meu eu do ano passado... Todo dia, mano. Todo dia. Eu acho que o meu eu do ano passado, eu não troco ideia mais com o meu eu de agora. O meu eu de agora... O meu eu evoluiu. Eu acho que eu evolui. Eu acho que eu entendo mais. Eu acho que eu sou mais humano. Mano, tipo assim, eu não diria... E eu acho que é até por isso que a gente para de conversar com certas pessoas. Tipo, eu posso considerar uma pessoa X, super amiga minha. Só que às vezes eu evoluí pra uma coisa e a pessoa não segue o mesmo tipo de evolução. E eu não tenho mais assunto com essa pessoa. Às vezes a gente não conversa mais sobre as mesmas coisas. Às vezes o que ela quer conversar, pra mim, é um negócio meio infantil. Ou meio que já está ultrapassado. Eu entendo zero. Eu me mato que cresceu num quarto jogando videogame, calango. Tipo, mano, eu não diria que cada dia que passa eu sou uma pessoa melhor. Mas é que pelo menos eu tento, eu tento, tá ligado? Mano, mas eu me cobro disso, calango. Às vezes eu tenho atitude que na minha cabeça eu remoo e falo... Caralho, mano, você vive a vida. Você já fez isso antes. Você sabe que isso não pode fazer. Mas aí no impulso, ou na raiva, ou na felicidade, você toma a decisão que não condiz com o que você é. Ou faz. Então, tipo... Você não vai tomar café da tarde? Vai lá. Já é seis horas? Já é seis horas. Você me traz depois um café com leite? Com café com leite? É. Você é um pouco de queijo? Eu aceito, mas não precisa ser agora não. Come e depois me traz. Não estou com o que eu estou falando agora não. Obrigado, mano. O pessoal está te dando oi. Oi. Pô, a parada... Por exemplo, eu já fiz algumas coisas, por exemplo, impulsivas, assim, de emoção falar mais alto do que a razão, tá ligado? Que a razão. Que na hora eu falei, cara, que bosta que eu fiz isso, né, mano? Que bosta. Mas nunca mais eu fiz. Uma coisa que eu aprendi com o meu pai, eu acho, nunca tome decisão feliz demais, nunca tome decisão na raiva. Então, mas, mano, você toma decisão sem perceber, às vezes, tipo... Não, e o ser puto, na felicidade, você pode tomar decisão que você não enxerga o que realmente pode acontecer. E na raiva, você pensa só na raiva, você não pensa na consequência ou na razão. É, mano. Tá ligado? É. Eu, mano, eu de cinco anos pra cá, assim, passei por várias paradas, assim, tipo, profissionalmente, pessoalmente... Mano, eu sei... Nós dois sabemos o que é falir na internet. É. Eu sei pra caralho o que é ser frustrante, caramba. Nossa, eu também sei! Eu tô passando por isso agora! Falência! Falência! A falência gamer chega pra todo mundo, chefe. Eu já... Eu calejei, mano. Eu fiquei, mano, nossa, eu ficava... Quando meu canal tava indo bem, eu ficava, caralho, que bom que tá indo bem. Aí, do nada, caía. Mano, eu não tô nem falando de grana, viu, mano? Porque grana... Ah, é número, né? Minha vida mudou há três meses atrás. Eu tô dizendo que... Eu comecei há muito tempo, caralho. Eu comecei em janeiro... Eu vou fazer nove... A gente tá em... 2021. 2021. O meu canal foi em 6 de janeiro de 2011. Eu postei o meu primeiro vídeo de Amnija de Dark Dance... 10... 10 anos. 10 anos. Porém, o... Eu comecei na internet em 2009, tocando solo de guitarra, fazendo o que é o Top 9? O Nil, do Van Halen, tocando música do Slash, numa câmera Cybershot. Mano, eu tenho o maior arrependimento meu, é não salvar esses vídeos e ter deletado, caralho. Eu deletei... Eu tenho um arrependimento que o meu canal, que tinha os meus vídeos de 2007, 2008, sei lá, velho... Muitos anos atrás, que era eu ensinando a fazer, tipo, bind de CS 1.6. Eu ensinava você a bindar o seu num pad inteiro, pra, tipo, sei lá, o 1 você compra K, o 2 você compra M4, o 3 você compra uma Smoke, o 4 você compra HE. Eu tinha um vídeo ensinando a fazer isso, mano, tipo... 13 anos atrás, velho. Eu tenho esse arrependimento também, mano. Eu deletei vários também, mano. Porque eu tinha vergonha alheia de me ver, e eu acho que isso é uma visão que, tipo assim, se você faz algo que você não gosta hoje, é história sua, mano. Mano, é melhor... Foi 2008, 2009, eu lembro que eu fiz esse vídeo, foi 2008, porque foi um ano antes de eu me mudar, eu me mudei em 2009, foi 2008. Caralho... Tipo assim, se você não quer que fique público mais, priva... Priva, mano, eu deletei alguns, eu deletei alguns, eu tenho muitos ainda. Mas 2009, mano, eu lembro do meu vídeo de Can't Stop Love New, eu tinha uns 13, 14 anos, tocando uma Epiphone 2, Les Paul Special, no amplificadorzinho da Sheldon, com a pedaleira G1, com uma camerazinha Cybershot fudida, vídeo em 480p, YouTube quadrado, época das estrelinhas, época dos favoritos... Época de trote da Eliana... Ô tio, minha mãe tá aí! Época do rap do Gago lá, da Maria Rosa namorava o Zé Gaguinho. Você tem esse flow de você achar que você era feliz e não sabia? Eu tenho pra caralho. Ah, mano, eu não sei. Caralho, eu acho que a grama do vizinho é sempre mais verde, e eu acho que quando o bagulho vira uma lembrança, você valoriza mais do que quando é o presente. É, não, mas é. Tipo assim, eu tenho certeza que, por exemplo, agora, eu tô viciado em Tarkov, mano. Vai chegar daqui uns 5 anos, eu vou ficar, caralho, nossa, saudadeira, eu me divertia uma porra em Tarkov com meus amigos. Tipo, eu vou ter essa lembrança de jogar um Tarkov. Mano, eu tenho, por exemplo, jogar Point Blank, mano. Eu jogava Point Blank, assim, com meus amigos. Mano, te remete a uma época da vida que as coisas eram simples e fáceis. É. Nossa, eu tenho muito isso com 2015, cara. Porra, 6 anos atrás. Eu era, mano, eu assistia muito bem. Eu jogava LOL com os meus amigos, a gente fechava o time sempre, a gente ficava jogando campeonatinho. E, mano, era muito divertido. Era muito legal. Tá ligado? No final de 2015. Porra, 2015 foi o último ano do ensino médio. Foi muito da hora, foi muito louco. Foi quando eu me aproximei mais do Big. Doido, né, mano? Doido. Isso, mano. Mano, a minha rotina na época é que eu jogava Samp GTA ou que eu jogava Panga. Nossa, 2013, 2014. Quando eu jogava Samp com os caras da Rabid, velho, o Funa abria servidor lá, mano. A gente ficava jogando Samp. A gente ficava brincando de pega-pega, velho. Nossa, era a coisa mais divertida do mundo, velho. A gente ficava horas e horas, mano. A gente ficava a madrugada inteira jogando Samp. Era um servidor privado nosso. E aí, cada um pegava um carro ou uma moto. E a cidade inteira, o mapa inteiro de San Andreas, era usável. E aí, a gente tinha que ir um achar o outro. Tipo, é pega-pega. Aí, sei lá, tinha uma pessoa X. A pessoa saia correndo pra pegar todo mundo. Quando eu pegava um, aí essa pessoa começava a correr pra pegar os outros. Nossa, era muito foda, era muito da hora. Eu fui do Panga. Eu tinha a Lan House do Dinei. Molecada, se vocês te ouvirem ouvindo um xix de fundo, é chuva. Ah, é, tá chuva. Aqui é teira de Brasilite. E a chuva é forte. Mas, enfim. A gente... A pauta quebrando de chuva lá agora. A pauta quebrando. A gente ia pra Lan House. Eu jogava a Panga, que é um jogo de golfe. Eu aprendi a jogar golfe. Mano, isso me traz uma nostalgia. Porque eu jogava golfe, andava de bicicleta na rua. Mano, eu não sei você... Mas o que é bom mesmo é as lembranças, mano. Porque se você vai jogar hoje em dia, não é tão legal mais. Não é legal, mano. Eu tô sedentário, eu não aguento mais dar um trote. Uma vez eu fui jogar bola antes da pandemia com meus amigos. Eu vomitei no campo. Porque eu não aguentava correr, calango. Mano, eu dei um trote que eu fiquei muito, muito... Caramba, mas o trampo nosso é uma merda pra longevidade do corpo. Longevitude. A gente fica sentado o dia inteiro jogando videogame. É saúde das costas, vai pro caralho. A mente vai pro caralho, pra caralho. Não, a mente vai pro caralho, pra caralho. O que você mais vê na internet, gente... É gente fudida. É gente fudida mentalmente. Mano, ó, eu tomei remédio. Eu me fudei mentalmente. Eu me fudei mentalmente. Eu tô fudido mentalmente, eu acho. Hoje em dia eu tô na minha fase mais estável. Eu acho que eu já estive pior. Mano, você tem que tomar... Mano, eu acho que tem muita coisa acontecendo na minha vida, boa e ruim ao mesmo tempo. Eu tô falando de mim agora, tá, chat? Coisa muito boa e coisa muito ruim. Ah, eu estou sentindo que eu estou na falência gamer. E eu tô numa montanha-russa de emoções, cara. Tem dia que eu tô muito bom, tem dia que minha mente tá pro caralho. E é isso, mano. É loucura, cara. Tomar três remédios, mano. Tomar remédio pra dormir, tomar remédio pra controlar o seu cortisol, a sua serotonina. Tomar remédio antidepressivo, que corta inibidores do cérebro, essas porra. Porque, mano, é um bagulho que depende de coisas externas, mano. O trampo, pelo menos no começo, que nós fazíamos o trampo, dependia se as pessoas iam gostar. Tipo, não era um negócio certo. Você fazia seu trampo, mesmo que fosse de qualquer jeito, você ia ganhar sua grana no final do mês. Não era assim. Era um bagulho foda pra não cair. Eu pago o pau. Você foi com 18 anos morar pra São Paulo sozinho, longe da mãe. Eu sou mimado. Minha mãe cuida de mim. Minha mãe faz tudo. Eu não sei fazer nada. Ah, eu não sei fazer nada também. Não, mas você tá muito na frente de mim. Você meteu a cara. E eu não tinha coragem de fazer o que você fez. Eu tenho 25 anos hoje e eu tô sentindo que eu tô começando a amadurecer hoje. Mano, eu dependo dos meus pais pra caralho, pra tudo. Se não fosse meus pais, eu não estaria com o trampo meu na internet. Se eu tivesse que ser um cara mais humilde, que eu tivesse que trampar um emprego formal das 8 às 6, eu não estaria fazendo o que eu faço hoje. Pode crer. Porque eu comecei a fazer o bagulho. Eu não ganhava dinheiro. Nunca ganhei dinheiro. Era só despesa. Ninguém ganhava dinheiro no começo. Quando ganhava era 100 dólares. Mas o que que fazia com 100 dólares na época o dólar era... Na 2 reais. Era 2,30. É. Dava o quê? 300? 300 conto. Eu comprava, mano, o primeiro dinheiro que eu ganhei, assim... Eu comprava jogo na Steam. Vamos ver se ele vai falar isso. Porque eu comprava jogo na Steam. E era 300 conto? Eu comprava tênis, mano. Os bagulho pra mim, assim. Caralho, eu comprava jogo na Steam, mano. Eu comprava jogo na Steam pra, sei lá, jogar em vídeo. Era o dinheiro que eu ganhava e eu comprava isso. E aí teve uma época que eu não precisava mais comprar jogo. Eu tava jogando, sei lá, a mesma coisa. E aí... Eu... O que vocês tão falando, mano? Vamos se fuder, velho. Aí eu comecei... Eu comprava comida pra mim. Tipo assim, ok. Minha família me dava comida. Só que, tipo, sei lá, bisnaguinho. Uns negócios a mais, assim. Eu comprava. Eu pagava com a minha grana do YouTube em 2012. Eu comprava, calango. Eu comprei um PlayStation 3 do Ted. Ted... Tedzão. Não, a gente tinha que trocar uma ideia com o Ted, calando. O Ted é da hora. Eu gosto pra caralho. Mano, eu gosto pra caralho do Ted. O Ted tem muita história junto, mano. Nós cresceu junto. Nós sabe o que foi o começo nosso na internet. É, o Ted eu comecei a trocar ideia depois. Mano, e o Ted é foda. Hoje ele não faz mais isso. Ele tinha o trampo da Bettina e do... E do... Adalberto. Adalberto. O qual ele gravava um vídeo pensando no que ele ia fazer. Depois na edição, pensando nos personagens deles. E ninguém nunca... Mano, eu nunca vi... Até hoje eu nunca vi. Ninguém fez um negócio parecido, assim, igual ele fazia com os personagens. E na qualidade que ele fez. É. Mas era um trampo. Na época, o jogo era Saints Row... Saints Row... Saints Row The Third. Só as pirocona balangando. Não, sem um remaster. Hoje em dia tem remaster. Nice, mano. Adê, caralho. Vamos superar essa falência. Remaster, hoje em dia. É. Pode crer, mano. Época do BRK e Sedu fazendo color curves de vídeo pro Sony Vegas. O Leon Coisa de Nerd fazendo vídeo. Eu vi o L Report. Estúdio Pirata. Do David Jones. L Report, inclusive, o meu... Pra quem não sabe, o L Joga vem de L Report. Eu era muito fã do Leon. Eu assistia todos os vídeos da L Report. O... O bagulho das celebridades do YouTube lá. O prêmio lá que o Chico 45 ganhou. Nossa, eu assisti desde o início. Era super fã. E aí eu precisava de um nick pra internet. Ele já tinha o Coisa de Nerd na época. E eu falei, mano, ele não usou o L Joga. E se eu virar o L Joga? Meu nome é Luiz e eu jogo. Tipo, era o Leon falando sobre alguma coisa. L Report. E eu, mano, tá bom. Aí eu virar o L Joga. Pirata o tutorial de Photoshop. Eu vi, gente. Mano, eu aprendi muito nesse meio de internet, mano. Mano, tudo que eu sei de edição hoje, de vídeo. Eu só aprendi na internet, mano. Mano, com todo respeito. Minha única formação é técnico de informática, que é TI. Que eu fiz um curso numa profissionalizante. Foi dois anos de curso e eu terminei o curso. Porém, eu acho que... Eu aprendi tudo na internet. Não usou nada. Eu sou curioso. Eu sou curioso. Eu sou fuçador. Se eu não sei uma coisa, eu... Caralho, eu quero saber isso. É um ativamento que eu tenho que riscar da minha vida. Eu tenho que saber. Eu gosto de um problema na minha cabeça. Eu tenho que resolver essa porra. Mas eu posso falar uma coisa? Isso é um negócio que eu vejo no pessoal que tá na internet, que fazia vídeo, que trampava com... Tipo, tentava fazer alguma coisa com a internet. Criativamente e de conteúdo, ativamente, que vem, mano... Vem muito do pessoal de 2009, 2010... Até 2012 ali, o pessoal que já queria fazer isso. Eu não vejo isso no pessoal hoje em dia. Sabe? Essa predisposição de tipo, mano... Eu não sei fazer um bagulho. Eu vou pesquisar. Eu vou aprender. Saca? Quando eu montei o PC do Léo, eu nunca tinha montado um SSD M.2. Eu falei, mano... Eu vou ler e eu vou descobrir como é que faz. Eu li, eu peguei o plastiquinho, eu peguei as coisas... Pesquisei, descobri como fazia. Montei. Deu certo. Tá ligado? Eu não vejo essa predisposição nas pessoas hoje em dia, mano. É meio estranho. E se eu não resolvo o problema, eu fico puto. Eu fico puto. Eu fico puto também, mano. Mano, se o problema surge e eu falo... Mano, pode ser isso e nós resolve? Show de bola. Se o problema surge e eu não faço ideia do que pode ser o problema... Aí você tilta e eu. Você deixa o louco. Eu fico meio griladão também, mano. Você deixa grilado. Mano, tudo que eu sei hoje... Tipo assim, eu cheguei a trampar uma época de editor, mano. Tudo que eu sabia de edição, eu aprendi fuçando e aprendi na internet, mano. Eu comecei no Sony Vegas, como todo mundo, eu acho. Mentira. Movie Maker primeiro. Movie Maker primeiro. O meu... Arcanthasia. O pai trampava numa firma de contabilidade com a qual ele tinha sócio e eu fazia um vídeo da firma com foto passando e transição diferente no Movie Maker com uma música antiga do... Fala manso, sei lá. Tá ligado? Short dos milagres. Short da alegria. Da alegria? É. Short da alegria. Não é dos milagres? Não é dos milagres? Oi, chat. Oi, todo mundo tá chegando agora. Não faz ideia, na real. Sabe? Mano, eu usei muito Camtasia na época que eu gravava os jogos B10, porque eu conseguia recortar... Olha só! Eu não usava câmera na época, eu não usava webcam. Então eu conseguia recortar a parte que eu queria do site, que eu queria... Tipo assim, sei lá, era um quadrado do Clique Jogos. Eu recortava essa parte, ele só gravava aquela parte e aí quando eu terminava de gravar, ele já ia pro editor. Direto. Era muito simples. Camtasia, mano? Perfeito. Pesquisa aí, Palomar. Tem shot da alegria? Qual é a do Fala Mansa que você dança o rastapé? É os dois. Ele tem dois shots? Se um dia alguém cantou... Esse é dos milagres. Ah, e tem o... Esse é dos milagres. Não sei se vou... Pra que chorar a sua mágoa? Se afogando em agonia. Não, é shot da alegria. Na tempestade, copo d'água, dance o shot da alegria. Ah, ah, ê, ê. Pra surdo ouvir, pra cego ver. Esse é o shot da milagre. É, tem dois shots. É, dois shots. Da hora, mano. Mano, eu comecei assim e eu tinha... Caramba, eu tenho um rapaz que me incentivou nos vídeos de guitarra. O nome dele era L... Repórter. Não. É L de Ali. Tipo, é A-L-L-Y slash. Mano, eu sou louco de Guns N' Roses. Eu cresci ouvindo Guns N' Roses. Guns N' Roses é a banda da minha vida. Tipo assim, hoje em dia, eu não ouço mais Guns N' Roses com frequência, mas Guns foi a banda... Olha, ele tá com a camiseta do Guns N' Roses. ...que fez o meu coração ter tesão na música. O Slash, X-Roses, com aquela agressividade. Red Hot Chili Peppers foi uma banda que fez isso comigo. E eu queria tocar... Hot Red Chili Peppers, de acordo com... A primeira música que eu aprendi a tocar foi do Red Hot Skatsui. Da hora, mano. Eu tava na quarta série. O Lincoln, meu professor da época, a gente ia fazer um bagulho com o padre na associação, no qual a gente ia ser o coral da igreja em uma missa. E eu cresci com os mano, que um deles deve estar morto, inclusive, que virou mano de craque, muito louco. O outro é o Gustavo, que é minha amiga, família minha. Não, é na moral, é na moral. Meio bad vibes, né? Não, não, não. Eu conheci Guns com ele. Ele pegava o violão. Ele era muito louco. Ele era... Mano, é cracudo mesmo, assim, de feio na foto. Mas tocava guitarra. E ele tocava Don't Cry do Guns. Ele tocava... Mas tocava bem o cara da zica? Mano, eu não sei o que é o bem, porque eu era criança. Eu tinha uns 10 anos. Ah, mano, pena, né, mano? O cara, sei lá. E ele tocava essa parada, o cabelinho Chanel, rock'n'roll. Eu falava, mano, eu curto essa vibe, mano. Acho da hora. E meu pai tinha aqueles DVDs internacional anos 80, que tinha a Patient do Guns. Tinha November Rain. Patient, cê da hora, mano. Tinha o Eric Clapton. Tinha umas músicas assim. Aí, ele tocava um Civil War. E ele manjava de ficar ali no dicionário pra aprender inglês. Mas eu cheguei na barraquinha, na feira e falei, mano, você sabe qual música essa aqui é? Ele passou o CD do Guns pra mim, Appetite for Destruction. Que não era Appetite for Destruction, porque eu nem tenho Don't Cry no Appetite. Era Use Your Illusion, só que era Greatest Hits do Guns. Que ele, como que fala? Greatest Hits. Que é as melhores músicas da banda. Tô ligado, Greatest Hits. Aí, eu comecei a ouvir. Aí, eu comecei a ouvir Red Hot por um outro amigo meu que não jogava bola na rua. Aí, foi o cara do coral na escola tocar violão pra acompanhar a sala. Que era a música. Amém, mano. Amém, irmãos. Amém, irmãos. Eu tocava na igreja católica, então eu não sei se todo mundo manja. Eu conheço algumas por causa da escola. Com muito amor. Aí, eu... O cara tocou... Eu falei, mano, você sabe tocar Skytiche do Red Hot? Ele tocou. Mas na hora que ele tocou, calando, parecia que subiu um negócio em mim. Eu falei, mano, é isso que eu quero por ré da minha vida, mano. Ficou de teto acesa, será? Fiquei de teto... Mano, eu senti uma... Caralho, chat. Pra quem assistiu Soul aí, mano. Olha lá, pra quem assistiu Soul. Uma coisa que eu não sabia o que era sentir. Eu falei, mano, tem como você dar aula de violão pra mim? Ele ficou piscar alerta, né? É. E na época, eu jogava bola. Eu jogava bola na escolinha de futebol do Santos. Meninos da Vila. E meu pai falou, ó. Se você quiser fazer aula de violão, você vai ter que escolher entre o futebol ou aula de violão. Eu escolhi a aula de violão. Aí, meu pai deu um violãozinho pra mim, que eu tenho até hoje. Um violãozinho de nylon, Janine. Eu comecei a aprender, comecei a despertar interesse. Mano, e eu sinto que... Calando, tipo assim, ó. Se nós tivesse que parar tudo hoje e eu tivesse uma proposta na música na qual eu pudesse engrenar e fazer minha vida, eu acho que eu largaria tudo que eu faço hoje pra fazer alguma coisa na música. Eu sinto uma coisa que eu não sei explicar, mano. Eu sinto que o bagulho é minha terapia. Eu sinto que o bagulho mexe com o meu coração. Eu sinto que o bagulho é verdade dentro de mim. Da hora, mano. Eu sinto que as lives é uma parada que eu curto fazer. É muito foda. Eu dou o meu máximo lá. Mas a música mexe comigo. A música fala comigo de um jeito que eu não sei explicar. Eu tenho essa brisa com fotografia, cipá. É da hora. É da hora pra... Eu tenho essa brisa... Nossa, mano. Que loucura, né? Eu tenho essa brisa com palco. Com teatro. Eu nunca me sinto tão bem quando eu tô em cima num palco, velho. É bizarro, mano. Caralho, que loucura. Caralho. Eu acho que todo mundo tem uma brisa meio diferente, assim, né? Que mexe diferente. Que você fica... Caralho, que foda, mano. Eu, quando eu vejo uns vídeos com uns takes bonitão, assim, cincado com a música, assim, perfeitinho, com a edição da hora, eu fico... Caralho, que foda, mano. Sim. Eu emociono, tio. Eu emociono. Você bate o coração. Mano, hoje em dia, a melodia, a gente fala até em... Técnica, tal. Técnica, eu falo assim, é... Um acorde maior te remete à felicidade. Eu boto um copo no porta-copo, tio. Vai manchar a porra da mesa. Um acorde menor te remete à tristeza. Um acorde com sétima te remete a uma tensão. Um acorde diminuto te remete à tensão. E quando você faz um flow de acorde, e a música tem uma letra, e você sente a letra. Igual quando eu fui no show do Radiohead, tocou fake plastic tree, eu comecei a chorar no meio do show, caralho. Mano, eu sou difícil de chorar. No show do Radiohead, quando eu vi o Guns tocando com o Slash, mano, é uma sensação que... Que eu não sei explicar. É uma sensação que... Parece que te completa, né? É uma sensação que, caralho, mano. Que da hora, mano. É um bagulho que... Eu não sei explicar, mano. Eu não sei explicar a sensação. Eu não tenho música... Tipo assim, várias músicas me emocionam, assim. Só que esse negócio de querer produzir a música, eu não tenho, eu acho. Tipo, eu já tive umas brisas de querer tocar instrumentos. Mas, tipo... Puta, é que... Mano, eu falei pra vocês, né, velho? Eu realizei que eu acho que o maior sonho da minha vida é fazer um musical, mano. É participar, ou talvez até, mano, ter a competência um dia de escrever, não sei. Mas eu quero participar de um musical, mano. Eu quero ter isso na minha vida. Eu amo palco, eu amo música. Eu tô viciado em Hamilton, mano. Desculpa, eu não consigo parar de pensar nesse negócio, cara. Eu tô há quase dois meses, minha vida é pensar em Hamilton. Eu escuto Hamilton o dia inteiro. Eu não consigo. Não dá. Mano, é uma obra perfeita pra mim. Que gotoso. O cara tocar, tá ligado? Outra coisa é você tentar tocar e sair meio torto, tá ligado? A parada é você ir aperfeiçoando, tá ligado? Mano, uma coisa que eu aprendi com meu pai também é que tudo é treino. Qualquer coisa, cara. Eu não acredito em talento, mano. Mano, desde um bebê. Mano, eu fico puto quando os outros falam de talento. Oi? Obrigado, mano. Cafézinho com leite da senhorita Lani. Que gostoso. Pode levar o prato. Não? Não? Tá bom. Talento. Porque você não viu as horas que eu fiquei treinando aquele porra daquele riff pra fazer aquilo. Eu fico puto também. Porque assim, eu vi um dilema que é, treine até virar instinto. O que é um instinto? É quando você não pensa pra fazer e o seu corpo reage naturalmente. E você tem que treinar até virar um instinto. Mano, então assim, se você quer alguma coisa e você fala, eu não tenho capacidade. Eu não tenho talento. Você tá se menosprezando. Porque eu acho que você não quer de verdade. Se você quer de verdade, você vai correr atrás, você vai aprender, você vai se dedicar e vai fazer o bagulho. Eu acredito que assim, ó. Você faz em 10 dias. Eu faço em um mês. Mas nada impede que eu faça igual você. Nem que eu leve um mês. Você leve uma semana. Tá ligado? Eu acho que todo mundo é capaz de fazer qualquer coisa, mano. Eu também acho. Eu acho que com treino você consegue... Caralho, Tire. Que muito louco. É claro que depende das partes físicas da parada, né? Depende da... Como é que fala? Da... Como é que eu digo? Não sei o que você quer de verdade. Na real, eu acho que não tem limite, não. Eu acho que o limite é a sua mente que define. Se você acredita que você pode, você pode. Eu acho que é assim. Eu também tenho essa brisa, mano. Se você curte mesmo o bagulho de treinar, uma hora você vai ficar bom. Tem que fazer. Eu acredito que tudo que é feito com dedicação, persistência e verdade dá certo. Pode não dar... O meu deu certo em um ano. O seu deu certo em cinco. Cada coisa é no seu tempo. Nunca se cobre no tempo das paradas. Porque as coisas acontecem do jeito que elas têm que acontecer. Não tem como comparar com os outros, mano. Mano, um exemplo disso, cara. Quantos anos você tem? 21. Com 21 anos eu tava dentro do meu quarto jogando Dota depressivo, mano. Na merda. Jogando Dota o dia inteiro. Trabalhando, talvez, no escritório de contabilidade. Chegando pelo ano. Donate, donate, donate. Nossa, tá muito grande. Que isso? Que isso? Tá muito grande? Doideira. Gratival, muito obrigado pelos três contos. Eu sou igual você, Luiz. Sou dublador e estudo teatro musical. Mas agora eu tô começando a streamar. Nice demais. Nice demais. Xingando os peruanos tóxicos pra caralho dentro de uma bolha que não tem noção de como o mundo funciona. Mano, e por isso que eu falo que eu pago o pau. Você se mudou pra São Paulo e meteu a cara. Se eu fizesse isso com a sua idade, eu não ia dar conta. Eu não ia dar conta nem fudendo, calando. Será? Eu não ia dar conta, calando. Eu sou mimado, calando. Minha mãe fez tudo por mim. Faz tudo por mim. Tudo eu tenho de mão beijada. Eu fui mimado também, mano. Minha mãe me mimou legal. Calando, mas o C se mudou sozinho a nove horas da sua família. Eu quando fui pra São Paulo é uma hora e meia, duas horinhas. Eu pego um busão, eu tô aqui. Não é simples pra você, na mesma proporção. É, eu falo que a minha mãe no zap... Eu pensei que com 21 eu... Tia Guetta. Os caras tem 12 anos. Todos santo dias, tipo, todos santo dias. Eu falo com ela no zap. Aí, às vezes, tipo, sei lá, umas 12 vezes por semana, uma vez por semana, na liga de vídeo, tá ligado? Troca uma ideia. Mas pra se ver é um pouco mais de burocracia. Ela vir pra cá é um tempão, tá ligado? Eu ir pra lá também, mas é um tempão. E a mãe sente, hein, calango? A mãe sente. Tadinha, mano. Porra, minha mãe sentiu pra caralho. Eu vejo isso por causa do tempo que eu fiquei em São Paulo, na quarentena, sem vir pra Taubaté. Quando eu vim, eu fiz surpresa pra minha mãe. Eu ia calviando de surpresa. Meu pai sabia. Eu falei... Meu pai é mais... Meu pai é mais frião também. Meu pai só viu ele chorar no velório da minha avó e do meu avô. Do resto, eu nunca vi meu pai chorar. Meu pai... Meu pai nunca demonstra o problema acontecer, tá ligado? Meu pai é dur... Talvez, acho que eu sou assim por isso. Acho que todo pai tem essa brisa de ser o cara mais durão. Talvez ele quer representar uma calangue hoje que vai virar adulto. O meu pai também, ele tem... Eu acho que o meu pai, ele tem a parada de querer se mostrar meio durão, só que eu acho que ele é mais sensível do que ele parece. Talvez você seja assim também. Seria da hora, né, um dia, chamar o seu pai e o meu pai pra nós trocarmos uma ideia? Seria... Seu pai toma uma brisa? Toma, tio. Oxe, claro que toma. Então, seria da hora, né, ter o meu pai e o seu pai e nós trocarmos uma ideia de como as coisas aconteceram. É, fora entender o que o pai do zero tá falando, né? Não, o cara fala parecendo o Speed Flow do Weming. Mano, vocês acham que eu falo rápido? Vocês acham que eu sou uma... Tem que botar em slow motion. Mano, se você ver eu com o meu pai falando, ninguém entende nada. Tem que ter legenda. Não, você ainda dá pra entender. Seu pai ainda dá pra entender nada. Mas eu acho que a convivência minha com você, que tá há muito tempo, mas conviveu bastante, você entende o que eu falo. Sei lá, mano. Sei lá também. Meu pai não entende o que eu lhe falo. Não, eu entendo o que meu pai fala às vezes. Não, mano. Você tem... O zero tá há 20 anos. Conversa todos os dias com o pai dele. E às vezes ele entende. Você tem um negócio que eu tenho, mas não sei se você tem. Você tem, tipo, às vezes de acordar... Zero, velho. Que ódio desse mundo. Não é nem acordar, mas, tipo, você tem o medo, às vezes, da galera querer te cobrar pra alguma coisa que você errou muito tempo atrás? Eu tenho. Tá. Eu já errei muito, chat. Principalmente na internet, mano. Eu era muito babaco uns anos atrás, mano. Tipo assim, uns seis anos atrás. E seis... Não. Seis é 2015, porra. Nossa. Há nove anos atrás. Mano! Eu tô tendo crise? Eu tô tendo... Mãe? 2012 já fazem nove anos, mãe. Faz muito tempo. Mãe, fazem seis anos que eu saio isso no médio, mãe. Seis anos. Eu vou fazer 24 anos esse ano, mãe. Mano! Mano! Mas eu ainda tenho medo, tá, chat? Eu ainda tenho medo, mano. Só pra vocês entenderem, eu ainda tenho medo, mano. Mesmo assim. Eu tenho medo de 2012. Porque... Muita coisa aconteceu de ruim. Pra mim, tipo assim. Que eu fazia de ruim. Que eu falava de ruim. E eu tenho muito medo de alguém tirar isso de algum lugar e... Sabe? Se virar contra mim. Porque é um bagulho que, mano, não me representa nem um pouco. Porra, fazem nove anos. Tá ligado? Mas mesmo assim, é algo que me assombra. Talvez me assombra pelo resto da vida. Eu tenho medo. Calango, se eu for me... Eu, na real, que eu não tenho medo da galera. Cara, eu me cobro de coisas que eu já fiz no passado. E eu penso nisso e remojo. Eu também. O quão boa pessoa eu sou porque eu já tive aquela atitude no tempo X. É, então. Mas, mano, tipo... Eu tenho o meu maior medo. Nem eu lidar comigo mesmo, tá ligado? Porque eu sei que... Tipo, mano, eu já tive umas brisas que... Hoje eu não concordo, tá ligado? Partíssima, né, Calão? Em algum momento da minha vida eu já devo ter lançado alguma frase preconceituosa, tá ligado? Eu tenho certeza que eu já. Então, mas a parada é que, tipo, mano, eu tenho a consciência limpa de que, mano, hoje eu tento cada vez mais me desconstruir ao máximo pra não cometer os mesmos erros que eu cometi. Mano, e o ser humano é... Quando é anatômico é a construção do corpo nosso. Quando é fisiológico é como ele funciona. Apaguei, apaguei. E eu tenho uma coisa que o ser humano não gosta de mudança. Por natureza. O ser humano, ele gosta de zona de conforto. E eu não tô dizendo nem ao estilo de vida. Eu tô dizendo coisas diferentes. Aparece uma parada diferente. A rejeição ao cérebro nosso é não gostar. A primeira vez que eu ouvi Californication do Red Hot, eu zoei meu amigo e falei, mano, que porra é essa que você tá ouvindo? Hoje, John Frustiante é um ídolo meu que motivou eu e eu dou a vida por esse cara, eu acho. Mano, eu tô ansioso. Essa pandemia fudeu com a porra da volta do Red Hot. Ele dizia voltar, né? Pode crer. Mano, e o John Frustiante, eu me vejo no John Frustiante porque ele é um cara que não tem estudo. O John... é quem? É o cabeludo, é o Red Hot, é o cara do Red Hot que fez os avos do Stadium Arcade e um pra baixo. Não é o vocalista. Não, esse é o Anthony, Anthony Kitts. Mano, mas o Red Hot é o Flea, o John e o Shad. O Anthony... é o Red Hot é o Anthony. Lógico que o Red Hot é o Anthony, eu não posso falar com o Red Hot. É, eu penso em Red Hot e eu vejo a cara dele, mano. Mano, eu queria ter o cabelo igual o Anthony. Eu queria cantar no microfone igual a ele. Eu pedia pro cabeleireiro coitar meu cabelo igual a dele. Eu queria ter a tatuagem da águia igual a dele. Eu queria ter o tribal no braço igual a dele. Eu queria fazer... Mano, o John Frustiante, tem muito guitarrista que pensa em matemática. Nossa, mano, o Zero, quando ele tá falando o bagulho que ele gosta, ele não para. É bizarro. Ele vai. Ele enxerga a música como uma matemática. Mano, é verdade? É verdade? Pessoas que nasceram nos anos 2000 já estão se alistando no exército. Quem nasceu em 2003 vai fazer 18 anos esse ano. Vocês entendem que daqui seis anos eu faço 30. E seis anos é aqui. Seis anos é 2015. 2015 pra mim foi ontem. Daqui seis anos eu faço 30. Que nem Deus Pai, mano. Principalmente metaleiro, num caso. Ele enxerga a música como uma matemática, como uma coisa... Nossa, Dino... Quando não é orgânico é o quê? Uma coisa mais robótica. Não digo artificial, eu digo uma coisa mais... Automatizada. Automatizada e perfeita. E a música não é perfeição, irmão. A música é coração. A música é sentimento. É o que você vive. É o que você expressa dentro de você pra fora. E o John Frustiente é esse cara. O John Frustiente, ele põe pra fora o flow dele do momento. Essa é uma brisa que eu tenho. Tipo assim, mano, qualquer coisa relacionada à arte. Tipo, mano, artes plásticas. A arte é isso, né, mano? É, mano. Tipo, produção audiovisual, música. A crise dos 24. Não é uma faculdade que vai fazer você ser melhor do que alguém. Tá ligado? Uma coisa é você fazer uma faculdade de engenharia civil pra você aprender a montar um prédio que é uma ciência exata. A arte é muito do coração, tio. Vamos fazer uma pergunta. Você tem carteira de trabalho? Não, eu não tenho carteira de trabalho. Eu tenho... Eu tive que pedir pra fazer minha carteira de trabalho. Porque eu preciso tirar o DRTI. Pra tirar o DRTI, você precisa ter a carteira de trabalho. Eu não tinha carteira de trabalho. 25 anos. O meu único trabalho foi trabalhar no escritório de contabilidade do meu pai, que ele era sócio na época, na área de TI. Na qual eu tinha que resolver... Caiu a internet. Eu ligava na operadora. O servidor tá com problema. Eu resolvia. Precisava montar um PC. Não, meu trampo é... Mas TI é isso, Marcão. TI é isso. Ah, esse PC meu tá travando. Aí eu vou lá, a pessoa instalou aquele... Baidu. Baidu do meu cacete. Lá na puta que pariu no computador. Macafree. Daí eu falei, mano, meu pai é um cara que faz isso. Eu falo, pai... Seu pai é um filho da putinha. Mano, eu falo, pai, tudo que você faz no computador, você tem que ler o que você tá fazendo. Meu pai falava isso pra mim. Juninho, tudo que você for fazer, você lê antes. Aí o filho da puta dá o exemplo e instala o Baidu no computador e vai tomar no cu, porra. Mano, mas Baidu é meio... Mano, tá na entrelinha, assim, ó. Mano, eu não tenho antivíduos no meu computador. Porque eu sei o que eu clico. Eu também faço. Eu sei o que eu faço no computador. É, porque hoje em dia... Mano, eu acho que eu não uso antivírus tem mais de 10 anos, velho. Desde o meu segundo computador, assim... Desde o notebook que eu ganhei a primeira vez. 2011. Há 10 anos eu não uso já. Antigamente até faria mais sentido, porque antigamente a pirataria era muito mais comum. Assim, pra ouvir música, pra baixar filme. Eu vivi essa época pra caralho. Você pegou a época do Baidu? Do Baidu não, do California Games? Não. Emulador de... Soltando os arrotinhos aí. Emulador de disquete? Não, não tinha essa parada aí. Mano, meu pai... Tipo assim, eu tive o computador desde que eu nasci sem T. Porque meu pai trabalhava no escritório de contabilidade. E contabilidade surgiu no começo dos anos 2000. O zero vai morrer, mano. Eu nasci em 95. E tinha o técnico de TI da época. Na época era disquete. O hype do computador era 64 MB de RAM. 32 MB de RAM. Windows 95, Windows 98, Excel Word. Nossa, eu não manjava nada de confiança. Eu manjava, eu era rato. Aí vinha uma vez o cara, baixinha uns joguinhos. O cara pegava emulador de Master System e Mega Drive, colocava no disquete. Disquete cabia o quê? 3 MB? 4 MB no disquete. Não tenho ideia. Cabia o emulador e o... Eu bati um monte, eu vi. Cabia o emulador e a room do Pokémon, mano. Eu usava disquete. Eu cheguei nessa época do disquete. Não cheguei a usar, não. PC brancão que ficava amarelo por tempo. PC brancão, eu lembro do PC brancão. Aí eu usava o California Games, que tinha o Rei Leão, que você ia pulando na cabeça da girafa, segurando no rabo do macaco. Tinha Aladdin. Tinha a California Games, que era um jogo de esportes. O jogo de Aladdin eu jogava, mas era no console, tio. Será que é o mesmo? Será? Não, eu acho que esses jogos é antes do Play 1. Eu acho. Não, eu lembro que eu jogava um jogo do Aladdin que era de plataforma, assim, mano. Igual... Não, não era igual. O Jack Chan, aquele do Jack Chan PS1 era 3D. Jack Chan já é PS1, é um pouquinho depois. Eu tive o Dreamcast. Mal sabem eles, chat. Mal sabem eles que todos esses jogos... Vem desse meninão aqui, mano. Mal sabem eles, velho. Coitados. Coitados. Você tem que me chamar pra esse podcast aí, mano. Vou dar uma aula pra eles, velho. ...para depois ir ao PS1. Eu sou cena Dreamcast. Quando todo mundo tinha PS1, eu tinha o Dreamcast. Mano, eu tive direto. Que dava um pau no PS1, calango. Nossa, no PS1 era da hora, PS1 era da hora. Quem tem Dreamcast, qualquer pessoa fala. Foi o melhor console que eu já tive. Eu nem joguei Dreamcast, mano. O gráfico do Dreamcast nos anos 2000 era o gráfico do PlayStation 2. Seu por... Era, mano. Seu cu. Era, calango. Não era um PlayStation 2 God of War, mas era quase um PlayStation 2. Mano, quem tem Dreamcast, fala comigo nos comentários. Fala, mano, o Sonic Adventure X do Dreamcast, calango. Sonic eu não curto muito, mano. Eu curtia Sonic, eu curtia Dino... Mano, pensar que tem gente no chat que nunca tocou em um Super Nintendo, mano. Crysis, que era tipo um Resident Evil. Dino Crysis é muito louco. Isso, isso. Eu joguei, tipo. Que era o Resident Evil de dinossauro. Eu joguei. Resident Evil 4 de Verônica, Resident Evil 2, Resident Evil 3 Nemesis. Jogava... É... Eu joguei só... Mano, eu não jogava Resident Evil porque eu tinha cagaço, mano. Eu era criança, eu joguei só o 4, mas eu joguei com o cu na mão, tipo. O 4, o 4 já é mais recém, 2005. Mano, o 4 começa naquele lugar dos ganados lá, que é os caras que tem as... Um no Forasteiro. É, um no Forasteiro, que tem um rapelho na TV. Hello, Stranger. Mano, é a parte mais traumatizante do jogo inteiro. Eles jogaram logo no começo, tipo. Mano, e eu gostava de assistir os outros jogando porque eu tinha medo. Eu tinha medo. É, bagulho dá medo, mano. Até hoje. Mano, FIFA 2000. FIFA 2002, Copa do Mundo, Cafu. Ronaldinho Soccer 97. Só quem jogou sabe. Roberto Carlos Lúcio. Eu lembro dessas coisas. Luizão. Luizão. Eu tô aqui, mano. Eu jurava que eles estavam falando comigo, velho. E eu tomei um susto. Que susto, velho. Ronaldo Fenômeno. 2002. Caralho, você lembra da Copa 2002? 2002 não. 2006 eu lembro. Copa 2002, o Brasil foi campeão. Eu fui pra Cato Saba, interior de São Luís do Paraitinga. É uma cidade... É uma vila. É uma vila de Cato Saba, que é no meio da roça. 2002 eu era muito... Eu tinha dois anos, cara. Eu tinha dois anos. Eu tinha em 2002, eu sou de 95, eu tinha 6 pra 7. Eu tenho mais memória. Mano, que vida boa, caralho. Que da hora, cara. Meu avô era vivo. Minha avó era viva. Não tinha o 7 a 1. Não tinha o 7 a 1. O Brasil dava orgulho de ver. 2002 eu não lembro. Eu lembro de 2006. Copa, mãe. Copa do Mundo de 2006. A gente assistiu o jogo... Eu lembro, o último jogo do Brasil na Copa. Foi contra a França, se eu não me engano. A gente assistiu lá na sede do Pirão, na época. E... Vocês compraram pra mim um negócio de soprar do Brasil. Que fazia barulho pra um cacete. E aí eu lembro de ir no banheiro. E aí quando eu voltei, o Brasil tinha feito um gol. O Brasil tava tomando aperto pra caramba. E aí eu lembro das pessoas falarem... Volta pro banheiro! Porque falaram que eu tava zicando o Brasil. Aí eu lembro de ficar um tempo no banheiro. Mas acabou que perdeu. Eu nunca vou me esquecer desse dia, mano. Eu fiquei um pouco no banheiro. O Brasil não fez gol na França em 2006. Mano, eu tenho certeza de um bagulho assim, velho. Eu tenho certeza de um bagulho assim, mano. Que o Brasil fez gol... E falaram pra eu ir pro banheiro, mano. Eu tenho certeza, velho. Só se não foi no jogo contra a França. Foi outro jogo. Foi por causa do Marcos. O Marcos jogou muito. Ele? Não, goleiro do Palmeiras. Não, o Marcos. Mano, o Marcos defendeu uma bola de bicicleta contra o Japão. O Oliver Kahn era mó farposo. Ele tomou no cu em cima do Ronaldo. Ele tomou no cu em cima do Ronaldo. Concordo, mano. É pra cima deles, Bascão. Ele tomou dois gols na Copa do Mundo inteiro. E frangou. E teve uma hora que ele defendeu. O Calango tinha dois... Nossa, que loucura. Eu tinha cinco. Ele voltou. E, mano, a gente em cima do caminhão do meu tio na caçamba, comemorando a Copa do Mundo, lá em Caçaba, na Estrada de Terra, comemorando, buzinando assim, ó. Campeão, campeão. Calango, a vida era comer ovo frito, comer milho, cuidar do cachorro, chupar um picolé. Casa de pau-pique. Não, picolé eu não tô lembrando, mano. Catar jabuticaba no pé, pegar minhoca pra ir pescar. Nossa, mano, mas eu nunca me esqueço dessa época que eu era pequeno, velho. Eu lembro claramente, assim, de momentos em que eu chegava da escola. Você lembra, mãe? A primeira casa da doutora Margarita, que a gente morou? Eu chegava da escola, e aí eu, minha mãe, tipo, eu chegava, eu estudava de manhã, minha mãe botava arroz, purê e salsicha no prato. Eu ia pro quarto, e a TV ficava em cima do guarda-roupa. E o quarto era a cama de casal da minha mãe, e do lado tinha uma caminha que eu usava musquiteiro, porque eu sempre tinha, eu tenho alergia a pernilongo. E aí eu ficava sentado na ponta da cama da minha mãe, comendo com um suquinho tangue de laranja no chão, olhando pra cima, assistindo Bob Esponja, mano. Meio de época. Nossa, eu nunca vou me esquecer, mano. Nossa, velho. Que época mais simples, né, mano? Tudo mais simples. A gente era mais fodido também. Não tinha dinheiro. Eu comia salsicha o dia inteiro, porque eu não tinha outra coisa pra comer. Pegar a minhoca californiana, que a Califórnia, ela se mexe mais. Tio, eu já pesquei, mas eu tenho medo de tirar o peixe do anzol, tio. Mano, uma vez, eu fui pescar, tá ligado aquele bagulho que tinha no SBT de manhã, que os caras jogavam a vara pra trás e faziam assim? Não tô ligado. Tinha um programa no SBT, não, 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 na moral, tinha um programa no SBT que passava no domingo ou no sábado de manhã, que o cara manjava da pescaria, pescava no murinete, que fazia motosservicinho que jogava a vara. O pescador sinistro, era isso. Eu fui fazer isso com a vara de bambu. Aí eu peguei a vara de bambu, joguei pra trás. Jogou bem pra frente, enganchou no dedo da minha tia. Já arranquei a ponta do dedo da minha tia. Minha tia Liniz, é verdade, mano. Eu fiz isso e ela tá com o dedo zoado até hoje? Não, mano. Voltou, cicatrizou e ela tá bem no dedo. A hora que deu o anzol no dedo dela, eu manjava. E na época eu usava massinha pra pescar. Mano, eu cresci na roça. Eu cresci na roça do meu vô, cresci na roça do meu outro vô, cresci na roça do meu tio, Ninguém da minha família tinha roça, eu pirava ali numa roça, mano. Era da hora a roça, calando. Mano, hoje em dia, se tivesse fibra numa roça, eu morava na roça. Eu não conheço programa, gente. Eu abria mão de tudo. Mas esse é meu sonho também, tio. Calando, não arrumar uma chácara de 5 mil metros quadrados. Uma chácara com fibra. No qual você não... Se você passar mal, fodeu. Mas se você não vê vizinho seu pra nenhum redor, mano. No qual você pode... Uma coisa que a internet me deixou foi um pouco com pânico das coisas. Quando eu morava em São Paulo, você tá ligado. Eu morava no primeiro andar e tinha criança que ia na área do primeiro andar e ficava tirando foto do meu AP. Isso aí é zoado, é foda. E eu reclamava com o cinto uma vez. Reclamava duas vezes. Ele falava, mano, não tem como eu fazer nada porque eles estão na área comum do prédio. Mas eu falei, mano, eles estão tirando foto dentro da minha casa. É a minha privacidade. Na internet, eu entendo que eu sou uma pessoa pública e que eu respondo pelas coisas que eu falo. Mas você tá na sua casa, né, tio? Dentro da minha casa, eu quero ser eu, mano. Eu quero fazer minhas coisas. Aí teve uma vez que ele reclamou com a mãe dos molequinhos. Os molequinhos não apareceram mais lá. Mano, isso começou a deixar eu aloprado, calando. Começava a live. Do nada, eu tava olhando e os moleques estavam ali. E eu fiquei com uma síndrome de perseguição. Eu não dormia direito. Eu tava ansioso. Eu tinha síndrome do qualquer barulho. Eu me encanava. Síndrome do qualquer barulho. É, mas fazia mal pra mim. Aí eu comecei. A síndrome do qualquer barulho me encanava. Ah, tu troquei ideia. E ele falou, cara, você tá realmente passando por problema. A química do seu cérebro não tá funcionando. Eu posso falar um bagulho aqui? Porque quando eu era, sei lá, 2012, 2011, na verdade, que eu tinha um notebookzinho da Positivo que meus pais tinham me dado. De Natal. Nunca vou esquecer. Eles me deram no Natal de 2010 pra 2011. Final do ano de 2010 pra 2011. Eu lembro muito data. Eu não sei porquê, mano. A minha mente, ela é boa de guardar data. E aí, eu ficava muito tempo acordado. Eu sempre fiquei acordado de madrugada. Eu sempre troquei a noite pelo dia. Contra, o dia pela noite, né? Ficava acordado de noite. Ficava de dia. E aí, eu tinha uma TV quadradinha, pequenininha. Tipo, mano, era uma... Mano, era uma TV minúscula, assim. Quadradinha. Tinha uns adesivos que era uma TV velha. Acho que era da Ana Paula aquela TV, não era, mãe? Tinha uns adesivos da Ana Paula, eu acho. TV muito velha. Muito velha. Era uma TVzinha de tubo pequena. E aí, mano, foi nessa TV que eu assistia MTV, que eu assistia os bagulhos. Eu amava essa TV. A TV nem tinha controle. Era botãozinho, olha. Os botãozinhos redondos embaixo ali dela. Você apertava, você mudava de canal, aumentava o volume e tudo mais. E eu não tinha TV a cabo no meu quarto. Só que MTV era TV aberta. E tinha o... Polishop. Polishop também era TV aberta. Tipo assim, se você tinha o cabo da Net e não tinha o aparelhinho, você tinha acesso a um monte de canal aberto. E aí... Essas coisas eram abertas. E, mano, eu ficava no PC, jogando CS a madrugada inteira, sentada na minha cama, a TV eu deixava o Polishop. E quando acabava, tipo, sei lá, 5 da manhã, eu ia dormir, eu não tinha nada pra ver, eu colocava na Globo, eu ficava assistindo Telecurso, esses bagulhos aí. Mano, nossa senhora. O trash. Trash do trash, velho. Foram boas férias. E é engraçado isso. Porque assim, você não tá bem. Você não tá bem por quê? Por X motivo. Isso faz a química do seu cérebro produzir certos hormônios e produzir menos hormônios, no qual você se sente assim. E se você tende a ter uma rotina depressiva, você vai virar essa pessoa e a química do seu corpo vai virar aquela. Então, por isso, eu era meio contra remédio. Falei, mano, eu vou tomar remédio, eu vou virar um dopadão pro resto da vida. Mas hoje eu entendo que a química nossa precisa se regulamentar. Precisa, tio. Hoje em dia eu tomo, eu tomo, eu não tomo mais o Zolpidem. O Zolpidem é um remédio pra dormir, que no qual você fica grogue. E eu parei de tomar. E é um remédio que até vicia você, porque você dorme fácil. Eu tomo, eu tomo a Vdepacote, que é um remédio pra convulsão e autismo de 250 miligramas. E eu tomo um Podera, que é um primo da cetralina, que é o hormônio nosso do humor, do cortisol, essas paradas. Se eu estiver falando merda, me desculpa, mas eu tomo esses três remédios. E o Podera, ele ajuda a gente a equilibrar as coisas. Tanto que o médico meu falou assim, se eu fosse um general do exército, eu ia dar a Podera pros meus soldados. Porque imagina se na guerra, em 45, sei lá, recarregando o Manchester, você abre o ferroiro, você puxa, você tira a bala, você pega uma bala do bolso, você tá na trincheira, o tiro tá rolando, você tem que voltar a bala, recarregar, barro rolando, e explosão de granada do seu lado. Mano, como é que você vai focar no que tá rolando? Tanto que os caras que tem balinha de frente da guerra, vão pra morrer, porque não tem o que faça, calango. Calango, se nós... Você fez exército, você tem o... Como é o nome do bagulho do exército? Certificado de dispensa. Servista, você tem esse bagulho do exército? Você jurou a bandeira, que você fez o bagulho. Eu não cheguei a jurar a bandeira ainda. Assim não, cara. Não, desculpa. Não, mas é que você tinha... Não, desculpa. Peço perdão, não me tire. Não, mas... Tipo assim, assim... É saudação. Esse é que é mais bizarro, né? Porque esse... Essa saudação, ele ficou muito famoso por causa do nazismo e tudo mais, mas ele ainda é uma saudação. Tipo, é uma saudação usada. Hoje em dia. Não é tão usada no Brasil, mas eu sei que fora é. Então não tá errado a pessoa fazer assim. Só que a gente, assim... Pessoas padrões, a gente é conhecido... Conhece como, né? Uma saudação nazista. Eita! Eita! Mas você tem que jurar a bandeira. Eu fui dispensado do exército porque eu tenho problema na coluna. Mas eu fui no exército, eu cheguei a jurar a bandeira e caso algum dia aconteça uma merda, a gente jurava a bandeira e a gente vai pra uma guerra. A gente é o cara que vai pra morrer na linha de frente, que experiência que a gente tem com um tiro, com situação. Joga CS, pô. É, os caras global no CS. No CS, se você abre o pico e toma que é outra, você tem um próximo round. Você faz eco. É, mas se você tomar que é outra na vida real, já era, não? É, então. É, então. Mas eu fiz assim com a mão de... E aí, manguinho, como é que você tá, meu anjo? Bom? Jurar a bandeira, não me tirem de contexto, por favor, porque a gente tem que levantar a mão, jurar a bandeira, cantar o hino e... Tem que fazer essa parada. Tem que fazer essa parada. Mano, eu não cheguei a fazer isso aí porque na época eu mudei pra São Paulo. E o seu reservista era de Uberlândia. De Uberlândia, é. Aí eu tenho que... Mas você tá legalizado em entrar a lei? Porque quando os caras falam que você não tem reservista, você não sai do país. Então, não, é. Você não faz passaporte mais. É. Você tem passaporte? Eu tenho já pra 2023. Aí eu... O meu passaporte é pra 2020... É 10 anos ou 5? 10. O meu é pra 2028, então. Porque eu tirei pra ir pra Alemanha aquela vez que a gente foi. Eu tenho que regularizar, tipo, eu tenho que ir na junta. Eu acho que eu vou lá em São Paulo mesmo. Tem que ir lá e falar, ó. Tem que regularizar o bagulho que tá. Tipo, eu tenho uma declaração falando que eu me alistei porque eu realmente me alistei. Só que, tipo assim, eu tinha que ficar... Eu tinha que ir presencial em Uberlândia e eu já tava aqui em São Paulo, tá ligado? Aí eu falei, puta, não tem como ir. Fudeu. Aí eu tenho que... Ele tem que fazer... Nossa, é um saco isso porque ele tem que fazer o trampo tudo de novo. Ele vai ter que se alistar de novo. Ele vai ter que ir como... Tem um nome lá. Pessoa que não vai na época certa. E aí... Nossa, é o B.O. É o B.O. Tem que pagar a multa. Eu tenho que ver a sua fita mesmo. Eu não cheguei a jurar a bandeira, mas... Eu cheguei a jurar a bandeira. Mas eu tenho a declaração de que eu me alistei. Na real que eu fiz tudo, caramba. Eu só não fui pra exercício físico do quartel. Eu cheguei lá, você se alista. Aí depois você tem que levar uns exames, eu acho. Aí depois você vai num lugar e não pode fazer exercício físico. Você vê a força das suas costas, você vê não sei o quê. É aquela polêmica do adolescente que vai ter que ficar pelado. Você tá ligado? No exército. Ó, como foi pra mim, chat? Refratário, isso. Eu cheguei lá. E aí você fica... Mano, eles passam um videozinho horrível lá. Você vê o vídeo. Aí depois você vai pra ala médica. Na ala médica você preenche uma ficha. Você não pode mentir, né? Você preenche uma ficha falando que você tem tudo. Tipo assim, ah, você tem isso? Eles perguntam. Não, você tem isso? Não, não, não. Cite algo que você tenha. Ou não, se você não tiver, deixa em branco. Aí eu lembro que eu cheguei e falei que eu tinha um pouco de perda de audição. Que eu tenho. E na época eu já usava óculos. Eu botei quantos graus eu tinha. E aí você vai pro... Pro exame dentário. A pessoa vê seu dente. Você vai pro exame ocular. Tipo, mesmo que eu... Eu uso óculos. Mas mano, eu consigo sobreviver sem óculos. Tá ligado? Ok, tá difícil de eu ler um pouco vocês? Eu preciso chegar um pouco mais perto? Preciso. Mas se eu forçar muito, eu vou conseguir ler. Mas o Calango já fez todo o processo. Ele joga. Ele só não pegou o reservista. Vai ter que pagar a multa e jurar a bandeira. Ah, entendi. Aí eu consegui ler. Mas eu funciono melhor de óculos. É isso. E depois do exame ocular, você vai ficar pelado lá, né? Você fica de cueca, na verdade. Você entra numa baia. Tem várias baiazinhas assim. Você entra em uma. E aí você espera o médico. O médico entra. O médico do exército. Ele entra com a sua ficha. Ele vê tudo que você tem. Você tem que ir lá estar de cueca. E aí ele vai pedir pra você abaixar a cueca. Segurar o seu pinto pra cima. Fechar o nariz. E, tipo assim, fazer pressão. Porque eu não lembro o que que é. Mas tem uma coisa que... Uma doença X. Que quando você bota assim, tipo, faz uma pressão. Não tem pra onde o ar sair. O ar, ele vai lá pro seu saco. E o seu saco, ele incha. Nessa hora. E aí é pra ver se as pessoas não têm esse problema, né? Só que eu nem precisei tirar a cueca. Tipo, fiquei lá de cueca. Aí ele pegou a minha ficha e falou. Ah, você tem perda de audição. E você tem tanto de achigmatismo. Ah, não. Tudo bem. Dispensado. Ok. Então tá bom. E aí eu só botei minha roupa. Fiquei lá mais uma hora esperando pra jurar a bandeira. Jurei a bandeira. Saí. Cheguei lá no exército. Cheguei no exército. Seis da manhã. Saí duas da tarde, mano. Nossa, é um saco. É horrível. Uma merda, assim. Tem que soprar aqui assim. Você coloca a mão no pinto. É, é. E assopra pra ver se eu não tenho uma doença. Que eu não lembro qual é. Eu cheguei a ficar pelado. Eu fiz essa doença. O médico falou. Você tem alguma condição médica? Eu falei. Eu tenho escoliose. E eu não tenho as costas muito boas. Ele falou. Você tem atestado médico? Eu falei não. Mas era só o cara olhar minhas costas. Porque eu toquei guitarra. E eu fazia spin de ombro. Então meu ombro direito era muito mais baixo que o esquerdo. Eu cheguei a fazer tratamento de RPG. RPG é um tratamento que a gente faz. RPG é o joguinho, né? Não, não, não. É um tratamento que a gente faz com o quiroprato. Uma parada pra... Pô, quantas pessoas morreram pra começarem a fazer quiropraxia direito, vocês acham? Tô zoando. Você acha que o quiroprato já matou alguém? Mano, eu não sei. As vezes eu fico pensando. Porque, mano, aquela descanada do pescoço tem que ser calculada. Porque senão vai quebrar o bagulho, tio. Tem casos que se você pega uma veia que vai ao pescoço, você pode ter AVC. Então, será que ninguém morreu pra aprender, pra estudar a quiropraxia? Mano, eu já vi casos de pessoa que não era o quiroprata, mas pessoa que tem o vício de estralar o pescoço. Ah, não, mas daí é estralar errado. Mano, esse foi um vício que em 2021 eu decidi parar de ter, tá ligado? Aí eu tenho... Às vezes eu dou... Então, às vezes igual hoje. Eu fiz um estralo sem tempo. Nossa, eu faço... Se vocês perceberem na minha live, direto eu faço assim, ó. Aqui, que eu estralo todas as minhas costas. Todas as costas. Nossa, mano. Inteira, as costas inteiras. Faz... Nossa, parece que, mano, tá pegando assim um pacote de fandangos e tá apertando, tá ligado? Nossa. Aí eu penso, as minhas costas foi o que eu mais não estralo. Mano, eu estralava, calango, tornozelo, joelho, todos os dedos do pé, todos os dedos da mão, o pluzio... Tornozelo? Como se estralava o tornozelo, mano? Assim, ó. Você puxa o pé, você puxa o pé e dá um tranco. Você vai estralar essa parte aqui do tornozelo, ó. Caralho, isso aí tem que... Não, tem que trarar e dar na tentativa de estralar. Não, e chegava a ser um vício prejudicial, porque eu fazia isso o tempo todo, tá ligado? Falei, mano, eu tenho 25 anos. Imagina quando eu tiver tantos. Vai foder comigo. É, estralar, estralar, e a galera fala que não tem vantagem. A não ser que você esteja fazendo do jeito certo lá na quiropraxia. Mano, eu quero tocar guitarra. Eu tenho certeza que isso vai prejudicar a articulação dos meus dedos com o tempo. Mano, eu acho que o cara que faz com o quiroprata... E o quiroprata falou pra mim uma vez. Você pode fazer a sessão de uma semana por semana. Mas o quiroprata... É, eu fazia três vezes no dia, cuzão. Quatro vezes no dia, o tempo todo. E aquele... Sabe o fora? Tá todo mundo que tá assistindo agora, tá com uma vontade de estralar todas as partes do corpo agora, que tá quase inexistível. Não, tô, tô de boa. Ela já começou a estralar os dedos assim, ó. Eles vão falar no comentário. Caralho, cara. Não é que eu tava estralando os dedos mesmo. Mas eu tomo remédio hoje pra transtorno obsessivo compulsivo. Eu tenho que ir no neurologista pra... Talvez tomar um gendanço ou uma ritalina. Porque eu tenho raiva. Olha lá o chete. E me frustra quando eu quero concentrar em alguma coisa. E eu tenho tipo um ataque de ansiedade na hora. Isso acontece principalmente com a música. 80% do canto... 90% do canto é a respiração. Se você respira bem... É só deixar a voz sair. Porque assim, a cabeça nossa é uma caixa de ressonância acústica. Imagina que o violão tem a boca dele que faz o som ecoar e sair. A cabeça nossa, a boca, os ossos nossos, essa parte do osso nosso até essa articulação é como se fosse a ressonância e fizesse o som sair. O diafragma é o apoio nosso. E eu tinha muito problema com tensão extrínseca e... Intrínseca. Eu não sei a palavra, tá? Intrínseca. É tensão dentro e tensão pra fora. Extrínseca. Intrínseca, porra. Não, eu não sei a palavra. Peço perdão. E eu tinha muita escutação e eu não conseguia me corrigir. Era difícil pra mim. Eu ficava ofegante. Dava crise de ansiedade. Eu falei isso pro médico. Ele falou, cara, você tem hiperatividade. É óbvio que eu nunca tratei minha hiperatividade. Eu tenho déficit de atenção. Nunca tratei o déficit de atenção. Eu já fui neurologista, mas o cara falava que eu era criança e tudo mais, cheio de energia. Nossa. Só que eu cresci com esses problemas. Que ódio, né? Vai dar vontade de... Toma! Para de falar bosta. Aí eu fui no médico, eu comecei a tomar os remédios que vai frear essas paradas. Vai equilibrar a química do meu cérebro. Hoje em dia eu me sinto um cara mais calmo. Eu deito, eu durmo. Eu sonho. Da hora, mano. Mas é porque é isso aí que, mano, o tratamento é pra deixar eu ser zica mesmo. 100%. Mano, e agora eu tô pra ir no neurologista pra fazer um tratamento pra melhorar o meu déficit de atenção. Porque eu sou muito perdido, tá ligado? Eu sou muito perdido mesmo. Mano, imagina o zero concentrado assim. 100%. Tipo, ele não desconcentra. Imagina, mano. Vai ser muito estranho. Sim, Calango. Vai ser muito estranho. Eu tenho meu PC. Você fala, zero, não. Pega aquele cabo pra mim. Eu vou procurar o cabo. Eu chego no lugar de procurar o cabo, eu falo, o que que eu tô fazendo aqui, mano? Eu não pego o cabo. Eu volto, Calango. O que que eu tenho que fazer mesmo? Eu sei que eu não fiz. Mano, e é tipo assim, muito da galera que me assiste gostar de mim, eu acho que é por ser perdido desse jeito. Mas não é confortável pra mim. Eu queria ser um cara que pudesse ter alta performance. Eu tenho a vantagem de ser um cara proativo, que consegue fazer várias coisas. Ah, mas aí é um bagulho que... Mano, sei lá, eu acho que é um negócio de tipo... Poucas as pessoas são boas em multitasking, assim. Eu sou um merda em multitasking. Se eu tô fazendo um negócio, tô fazendo só esse negócio, tá ligado? Mas você tem que fazer outro bagulho... Mano, eu comecei a piorar no multitasking. Durante um tempo, sabia? Eu sinto que hoje eu sou muito pior. Antes, eu conseguia fazer tranquilamente. Tranquilamente. Tipo assim, mano, eu tava fazendo live, enquanto eu tava conversando com vocês. Eu tava, sei lá, respondendo alguém no WhatsApp, falando com vocês. E aí, depois eu resolvi um negócio aqui na live. E tipo, mano... Tirava de letra, tá ligado? Mano, ultimamente eu não... Eu preciso focar. Eu tô precisando focar nas coisas, porque eu não tô conseguindo. Mas aquilo... Ultimamente, assim... Já faz uns bons... Faz um ano já, talvez. Um ano. O que você tá fazendo? Você consegue fazer bem? Não, aquilo que eu tô focado pra fazer, eu faço. Esse é o meu problema. Eu não consigo fazer bem. Eu não consigo focar naquilo. Eu fico perdido. Eu fico ansioso. Meu coração... Eu tô moderando e moderando mais um canal. Olhando mais três lives e vendo uns chats no Discord. Nossa, a voz está louca. Para, minha respiração ficou ofegante. Não, eu consigo fazer... Se eu tô focado em uma coisa só, suave. Se eu tenho que fazer duas coisas, assim, eu já tô meio... Não, vai se fuder. Eu vou focar nisso aqui só. Vamos colocar um assunto que as pessoas, às vezes, não entendem. O espectador nosso da live e você vai concordar comigo. Que é enquanto eu tô jogando ou falando com alguém, tem uma música tocando na minha cabeça. Acontece isso com vocês? Eu, às vezes, tô conversando com alguém e, tipo, mano, batendo um puta papo. E tem uma playlist tocando na minha cabeça. É nesse exato momento que eu tô assistindo aqui e tá tocando uma playlist facilmente na minha cabeça. Tipo assim, e toca a música normal. Do início ao fim. Toca aí, tá aí com todo mundo. Show de bola. Fico feliz, mano. Que eu não sou louco. Talvez. Você é melhor que eu nisso. Mas eu, em live... Não, mas esse aqui é o negócio. A música não se repete. A música não se repete. Tipo assim... Sei lá, eu tô acostumado a ouvir uma playlist X. Eu sei a música do início ao fim. Começa a música, ela acaba e começa a outra. Aí... Ok. Então aí eu talvez... Ok. Então talvez eu seja estranho. Eu não jogo no mesmo nível que eu jogo quando eu jogo off live nós dois no Discord fora de stream. Por quê? Porque eu tenho... Lá eu tô fazendo um entretenimento. Lá eu tô lendo o chat. Eu tô preocupado com a circunstância da stream. Eu tô jogando. E eu tenho uma... Eu parei de tomar café por isso, mano. O médico falou, ó. Café não é legal pra você. Meu pai toma café e dorme. Sem problema. É um bagulho de corpo pra corpo. Você quer saber onde está agora? A cafeína faz mal pra mim. Look around, look around. The revolution's happening in New York. New York. Eu fico mais... Eu tenho... Como é que fala? O que é isso aqui que eu tô fazendo? Meu movimento... Eles são... Espasmo. Eu tenho espasmo. Eu tenho também. Eu tenho muito. Calango, eu tenho a síndrome da perna inquieta que acelera meu batimento e eu fico... Não, mas perna inquieta de ficar batendo o pé assim. Igual nós tá agora. Eu assisti um documentário. Eu assisti um documentário no qual os caras falam sobre ansiedade. E como provocar uma crise de ansiedade, o cara fala, respira por tanto x tempo e tenta raciocinar alguma coisa, tenta fazer alguma coisa e ser produtivo. E a mente do cara que é ansioso é como se fosse um CPU em 80% de uso. A gente não tá em 20%. É um exemplo. A gente não tá em 10%, 20% que era um uso normal. A gente tá em 80% numa situação cotidiana. Eu acordei e eu vou tomar um café. Eu tô assim numa situação cotidiana. Eu tenho que fazer live. Mano, o play da live pra mim é uma situação que caralho, mano. Só que eu não consigo acostumar com isso. E hoje com a live, com os remédios que eu tô tomando, eu tô muito melhor. Eu achei um médico que me entendeu. Ele falou, ó, a sua química não é assim. Você é uma criança que cresceu de forma X. A gente vai dar o remédio X. Eu falei pra ele, ó, ele me chama de atleta de alta performance. Você também é. Um cara que fica 8 horas todo santo dia sentado na frente do computador focado em uma coisa só. Entre aspas. A gente é atleta de alta performance, mentalmente falando, não fisicamente falando. E ele falou assim, eu falei, ó, eu quero que você me ajude em medicamento, mas eu não quero que você me deixe lento. Eu não quero que você corte e me deixe branco. Porque uma vez eu tomei Rivotril. Ah, não, mas tomar Rivotril é brisa torta. Eu sentia. Tomar Rivotril é pra quando você tem crise. Então, e eu sentia com o Rivotril, eu sentia que eu era... Eu deixava de ser eu. Eu tinha uns flash que passava 10 minutos. O que que aconteceu nesses 10 minutos, mano? É, Rivotril é um negócio muito louco, mano. Quando eu cheguei em São Paulo, assim, eu tive umas duas crises de pânico. E tem gente que romantiza o lance do ser ser bad, ansioso, do ser ser tomar remédio. Não é uma fita legal. Mano, tem gente que coloca Rivotril na bebida, tio. Eu acho ridículo. Eu acho, mano, nossa, os caras acham bonito ser feio. Mano, eu dava... Uma hora, eu dava tudo pra ser um cara... Eu dava tudo pra ser um cara equilibrado, mano. Um cara que conseguisse simplesmente fazer as coisas e não pensar pra fazer. Mano, a coisa natural da vida que eu aprendi, quando você pensa pra fazer, você tá pensando pra fazer e eu acho que as pessoas percebem. E quando você faz... Já tá em you be back na minha cabeça, tá? Natural, orgânico, é o barulho que rola, é o flow, é o momento. E eu acho que a gente tinha que viver a vida como se fosse o momento. A gente tinha que presenciar as coisas como se fosse o momento, tá ligado? E a ansiedade é o medo do futuro, né? A depressão é... Tá aqui, mano. Vê com coisa do passado. Eu tô falando coisa... É, a ansiedade eu diria que não é nem medo, mano. É um negócio de, tipo, você não aguentar esperar o tempo passar, tá ligado? Tipo assim, pelo menos a minha ansiedade é assim, não é medo do futuro. Eu não tenho medo do que vai rolar. Eu tenho, tipo, mano, eu só quero ter com isso agora. Eu não quero ter que... Exatamente. Nossa, eu tô muito com calango nessa. Tipo assim, eu... Dá raiva, às vezes, tem que esperar pra um bagulho X, tá ligado? Tipo... E a ansiedade pra mim não é nem... Nossa, eu sei que essa coisa vai acontecer. Uau, que ansioso. Não é. Eu fico ansioso pra saber algo que eu não tenho controle e que talvez dê certo ou não. Não digo nenhum projeto. Tipo, porra, como é que vai ser mês que vem? Sabe? É isso, mano. Eu vou passar um período inteiro esperando até acontecer. Eu não tenho medo. Tem, tipo, mano, acontece logo, caralho. Vamos dizer por mim. Eu saí da plataforma azul, no qual eu ganhava um salário... Eu fui fixo, no qual eu tava pagando a minha casa, no qual eu consegui ajudar a minha família no que precisou. Não dizendo, não colocando discurso vitimismo do que minha família... Eu nunca falo... Minha família passou a necessidade. Eu cresci no berço de ouro, no qual eu tive tudo o que eu quis o tempo todo. Então eu não tenho que entrar em mérito de vitimismo em relação nenhuma. Mas o que eu tô dizendo é que eu tenho 25 anos. Eu não tenho carteira de trabalho. Eu não sei fazer nada. Eu não sei fazer uma conta de dividir com vírgula. Mano, eu não sei instalar um chuveiro, tio. Isso eu sei. Isso o meu pai já me ensinou. Eu tenho uma noção de elétrica. Eu tenho uma noção de pedreiro. Eu não tenho noção de nada. Mano, a minha maçaneta sai da porta. Eu falo, mano, e agora eu tenho que chamar um cara pra arrumar a minha maçaneta? Eu não sei o que eu faço. Não, eu já sou assim. Eu não sei, mano. Eu gosto de resolver problema. É, eu tento também. Eu não sei o que fazer, cara. Eu arrumei essa torneira na sua casa. É, o Marcão teve que arrumar a minha torneira, que eu não sabia arrumar. O que eu tava falando? Não sei, tio. Mano, uma hora do programa. Não, mas o que eu tava falando só pra concluir? Você saiu da plataforma azul, sem vitimismo, não tem carteira de trabalho. Calango, eu tô... 2000 troops. Eu não sei o que tá acontecendo. Nesse momento que a gente tá gravando agora, eu vou voltar sim pra Twitch. Você sabe o que é voltar pra Twitch. Você vivenciou o que eu vivenciou no Facebook. Você vivenciou o que é voltar pra um lugar igual que você não tem um salário físico. Físico não é. Fixo. Porém, eu tô numa situação na qual eu comprei minha casa. O que é um foda pra caralho. Eu tenho 25 anos que eu comprei a minha casa com meu dinheiro e eu paguei essa porra. Eu fiz o meu trampo. Eu acho do caralho essa vida. Eu comprei a minha casa, na qual é minha pra sempre. Casa própria é um bagulho que, mano, é de se orgulhar. É muito foda. Até os dias de hoje, assim. É muito foda. Eu tenho 25 anos. Se a gente fosse basear pelo meu pai, pelos meus tios, pelos meus parentes, eu tô da hora na fita. Mas o trampo que eu tenho, eu não posso parar. Eu não sei o que é o dia da manhã. Eu tenho que me adaptar às tendências, como você falou. Eu tenho que... É mudar, né? Tem gente que fala, aquele cara virou um hipócrita que ele... Hipó... Talvez eu seja esse cara. Mas assim, Calambo, isso é o que nós viveu, né? Isso é o que nós sabemos fazer. Calambo, o C cresceu mais do que eu. C começou mais cedo que eu. O C nasceu em quando? 2002. Eu nasci em 1995. Mano, eu lembro da virada do século 2000, mano. Eu lembro de eu chorando, porque eu sempre... O dia é data comemorativa. Eu sempre me sinto um médio. Eu sempre vou pro pejorativo do que positivo. Eu sempre penso no ruim do que no bom. Você vê o copo meio vazio. Mano, e uma coisa que eu aprendi é... Ao invés de você chegar com o copo cheio e transbordar, é da hora você chegar com o copo vazio e encher ele até o topo e saber o que tá rolando, tá ligado? Uma coisa que eu falo é... Tudo tem seu tempo. Se eu me comparasse com você, na idade que você tem, Calambo, que ridículo, Calambo. Por isso que eu falo que eu pago o pau pela coragem que você tem, pelo que você fez, pela trajetória que você seguiu, na idade que você tem. Eu na sua idade, irmão? Coitado. Hoje, Calambo, eu sou um merda. Eu sou dependente de... Ade! Você tá brincando, mano. Tudo bem, tudo bem. Isso é o que eu tô falando. Agora, todos, dê-me para o nome de honra, Angelica Skyler! Woo! I taste the groove, to the groove, to the groove, to the groove, to the pride, to the pride, to the pride, from your sister, Angelica, who's always by your side, to your union, to the union, to the revolution, and I hope that you provide, 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 and that you always, always, be satisfied, rewind, rewind, help, and that you always, you always, God bless... Angelica! Angelica! I remember what I was like... Um monte de gente. Sou dependente da causa, sou dependente da minha mãe, sou dependente do meu pai. Hoje, não financeiramente falando. Hoje em dia, eu fico feliz de poder ser positivo financeiramente. Não mais, né? Que eu fui demitido. Mas eu sou feliz em poder... Em poder... Mano, caralho, mano. Tipo assim, é estranho falar isso Mas eu sempre tive uma certeza na minha cabeça Que tava tudo bem Falei, pai, tá tudo bem Uma hora as coisas Porque minha mãe fala Juninho, você tá com 22 anos Você tem que fazer faculdade Você não tem estudo Você não tem um trabalho fixo Você vai continuar Eu ditava Você trabalhou de editor? Eu trabalhei de editor Eu ditava vídeo de casamento Ganhando 100 conto por vídeo de 4 horas de cerimônia Caralho Eu ditava vídeo demais Eu ditava vídeo de casamento Tinha 3 trilhas de áudio Tinha 4 trilhas de câmera Eu tinha que cincar aquilo Deixar numa ordem cronológica E fazer um casamento acontecer Desde o começo Até o fim da noiva Saindo jogando arroz, tá ligado? Vamos concluir Pra não ir finalizar Pra não ir embora Deu quanto tempo aí, Marcão? Uma hora e três minutos Uma hora e três minutos Na real, que eu nem sei O que eu tô falando exatamente mesmo Mas tá tendo sentido Ou eu tô... Não, tá tendo sentido Tem muita gente agora na cabeça Soltando no céu, céu, céu Todo esse body feels like to match Esse é o maravilhoso What the hell is the catch Is the feeling of freedom I'm seeing the lights Bem frequente aqui Tá todo mundo agora Você quer chegar numa conclusão Pra não ficar uma pulga Tras do rio Que você não concluiu? Mano, a conclusão Que eu tenho pra falar Eu acho, mano É que mudança Sair da zona de conforto É estranho pro ser humano É estranho Mas eu acho que, mano É uma das coisas que mais... Mas quando o calo bate na bunda... Nossa, imagina o Zero Fazendo a redação do Enem, mano Nossa, mano Quando a água bate na bunda Você vê a necessidade nossa De adaptação É, mano Mano, eu acho que a mudança Por mais que ela seja um pouco... Assustadora Assustadora Que a galera tem resistência No fim das contas Quer brindar? No fim das contas É... Vai ser mais recompensador Do que assustador No fim Tipo, a parada é você, mano Dar a cara a tapa Do primeiro momento Depois que você vê Caralho, não foi tão ruim assim Daí você fica mais suave Depois que mudou Que mudou pra melhor No fim das contas Sim Mano, eu acho que a vida nossa É uma eterna aprendizada Eu acho que nós está na terra Pra encontrar o ponto De paz de espírito Entre com nós E nós mesmo E não fazer média pra ninguém E não conquistar Coisa física Ou... Quando a gente consegue Coisa do dinheiro Como é o nome? Material Material Eu acho que a gente está O meu grande ponto de paz É quando eu estou em paz Com o mundo mesmo E é difícil calando Mas nem todo mundo pensa assim Eu não pensava assim Eu acho que grana Era o... O que era E é, na real Hoje em dia Que eu ganhei grana Que eu fiz as minhas coisas E depois que você tem a grana E cai numa rotina De a grana Realmente a grana Por que vocês estão me odiando, velho? Mano, eu podia estar no Facebook Ganhando uma grana pica E fazendo as minhas coisas E eu estou abrindo mão disso Porque eu não estava A fonte da minha renda Não estava me deixando feliz E eu sou um cara Que vivo da produção de conteúdo E eu acho que... Porque é muito... Não é bizarro, velho! O que eu passo pras pessoas É uma coisa Orgânica e sincera E se eu não estou bem Eu viro um trabalho E viro um bagulho monótono E a verdade Para de você passar pra frente Tá acertando certinho? Tá certo? Vocês estão ouvindo a música? Nossa, você... Só pra eu e o público Percebe o que está rolando É, tem isso And I know Should be happy as his bride And I know He will never be satisfied I will never be satisfied Esse aí também É, mas... Eu acho que... Tudo tem o seu tempo pra acontecer Qual que é agora? Eu não lembro Tudo que tem verdade Persistência E dedicação I may not live to see our glory I may not live to see our glory If Alexander... É muito bom, mano Raise your glass, freedom E... Mano, é difícil falar isso Porque eu vim de uma realidade diferente Caramba, vim de outra realidade Eu não sei como são outras realidades Porque eu não vivi aquela pele Eu não posso falar Eu vou pular a música Mas eu acho que tudo que tem mérito Pula, pula, pula How does the... Não How does it... Como é que é? Começa a música? How does the ragtag volunteer army Need of a shower Somehow defeat a global superpower How do we emerge victorious from the Kragmire How do we emerge victorious from the Kragmire... How is it? My son of a bitch I'm so cute Yo, turns out we have the secret weapon And an immigrant You know what love is on the free step The music comes out in the British engine Everyone give it up for America's favorite fight Frenchman Love for you I'll take it Tudo está acontecendo É verdade, é verdade Pode parar Mano, e a produção está começando a querer boicotar nós Porque eu não paro de falar Eu acho que o... Eu acho que o uísque está falando por mim Nossa senhora, mano Pela madrugada Molecada, mas é isso, mano Calango, é nóis Finaliza aí, finaliza aí Eu agradeço vocês Eu não sei o que está rolando agora Nos comentários Porque a gente gravou o primeiro episódio O que você faz essa expectativa? O que você acha que foi o primeiro episódio? Eu não tenho ideia, mano Calango, de verdade, mano Eu acho que... Eu fui para o primeiro dos trend tops no Twitter, mano É estranho Mano, eu vi a restart em 2013 Não, 2010 Indo para o trend top Falei, caralho O assunto vai aumentar do Brasil Eu fui por um motivo, mano Da hora, né, mano Mano, eu acho que para o primeiro vídeo Quem assistiu, curtiu Mas eu acho que a repercussão maior Ainda está por vir, mano Mano, e a gente está aprendendo, Calango Aquela fita que nós falamos no primeiro episódio Há tanto tempo atrás Nós está no começo de algo muito bom, mano É, mano E algo sincero Eu amo falar E eu acho que deu para perceber isso E, mano, e se eu... Às vezes eu falei, atropelei o Calango Não sei se rolou isso já Ou se eu falei demais da conta Eu peço desculpa Eu sou uma pessoa difícil Relaxa, cara Peço desculpa até para você, mano Você fala para mim qualquer fita Você pode interromper Caralho, deixa eu terminar Pode interromper eu Porque eu sou foda, mano Da mais agora que o Whis está falando por mim Não, mano O negócio é mesmo assim Falar, mano Falar, falar, falar O negócio que nós devemos falar O balela é porra Só queria falar coisas, tá Eu sei de coisas que aconteceram Vocês vão descobrir Não sei quando Acho que amanhã tem mais outro episódio da balela, né, velho Mas eu sei de coisas que aconteceram na gravação Em gravação de balela, mano Tá muito bom, mano Olha o nome do canal Balela, tio Mano, e nós é um cara que fala bobagem, Calango Puta que pariu Ele está no top em 3 O cara que vai falar bobagem Vai falar bobagem Eu acho da hora essa fita Calango, eu acho que é isso, mano Acompanha nós nas redes sociais Eu sou 0B10 nas redes sociais O Calango é? Calango Você procura Calango nas redes sociais, você acha? Calango, mano Calango, Twitter Calango, Twitch Só que só no Instagram que eu não consegui arroba Calango No meu Instagram é IAM0B10 O resto é 0B10 O meu no Instagram é Calango com vários áreas Ele vai estar tudo na descrição aí E segue o balela Porque é um bebezinho Que a gente está criando com muito carinho Dedicação e verdade Que eu acho que é aquela fita que a gente falou A gente está fazendo isso do coração e sincero E para continuar esse bagulho Depende mais da galera Curtir, né? Da repercussão Do apoio de vocês Cadê o emote do Calango e do zero, mano? Você não tem como apoiar Com o sistema de apoiador que a gente vai colocar Manda para um parceiro, mano Manda para um parceiro Mano, deixa um comentário Dá um like, tá ligado? Dá uma compartilhada Que isso já ajuda Porque assim, nós temos a nossa carreira Que é sólida Na internet, jogando videogame Mas agora nós estamos pisando em terreno Que a gente não sabe Nós estamos pisando em terreno E nós queremos que dê certo, mano Isso só depende deles também Quer dizer, depende de nós Fazer um conteúdo da hora E depende dos seis gostados Que a gente está fazendo, tá ligado? É E depende deles de, né? Dar um... Mano, eu estou contente, mano Dá hora, dá hora Dá hora, Calango Tamo junto Falando tchau, mano É nóis, molecada Deixa o like no vídeo Deixa um comentário positivo Deixa uma crítica construtiva Caso a gente fale alguma coisa Que não concorde Pode ficar à vontade para Retrucar o que a gente falou Deixa um... Precisa de conselho? Manda um conselho nos comentários Na verdade, segue a gente no Instagram Que a gente vai perguntar por lá É, nóis no Instagram A gente vai pedir uns de lema aí Todas as nossas redes sociais São obalela Obalela Barra obalela Então acho que é isso, Calango É nóis Fechamos mais um episódio É nóis Fazemos de tchau Tem que fazer, mano Mano, eu acho que rola Falar sobre muito mais coisas Sobre mudanças Porque ficou pouco Eu tenho mais... Então é isso, galera Falou pra vocês Um abraço, hein? Valeu Molecada, tamo junto Beijo É nóis Bom, próximo balela Com o Luizão Imagina Uh, queria, hein, mano Me chamam pra gravar, velho Essas corna aí, mano Não me chamam pra gravar Chamaram quem? O Supla É Eles já anunciaram o Supla, né? Já anunciaram, né? Já, né? Já, ok Uh, achei que eu tivesse vazado, mano Vai se fuder, velho Mano, muito louco Supla no balela, né, velho Claro que é mentira, né, mano Vai se fuder, mano Pelo amor de Deus, velho Cês tão louco, mano Supla no balela, velho Cês tão maluco Caralho Vai se fuder, velho Cês tão maluco Desculpa. Ai, 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 ai. Chet, seguinte. Já são sete e meia. A live vai ser curta hoje mesmo. Vou finalizando por aqui. Eu acho que a próxima vez que a gente se vê, a gente já se vê na casa nova. Por incrível que pareça. A próxima live já deve ser na casa nova. Tá? Amanhã que teremos lives, não vamos ter. Ok? Provavelmente. Minha mãe, ai. A gente vai no mercado agora comprar coisa. Tá? Manda ai, Wally. Dicas. Mande dicas. Últimos dias na bolha, mano. Os últimos dias na bolha. Infelizmente. É isso, chet. São malhas que vêm para o bem, né? Na verdade, mas você vai ficar pelada na live, mãe? Não vai raspar o cabelo? Aí te raspa semana que vem. Te raspa semana que vem. Ah, mas eu já ganquei eles já, o Wally. Queria gancar gente nova, mano. Que eu nunca ganquei, tá ligado? Bota fé. Seguinte. Vou gankar o calango, tá? Vou gankar o calango. E eu quero que vocês flodem lá. Chamo o supla para o balela. Assim que ele responder... Vocês não mandam mais nada. Tipo assim, só interage lá com o chat normalmente. Tá? Pelo amor de Deus. E manda uma... Ó, seguinte. Não é para flodar. Manda uma vez só. Tá? Cada pessoa manda só uma vez. Chamo o supla para o balela. Ok? Uma vez só. E não mais. Ele não leu? Foda-se, não tem problema. Tá? Uma vez só. É isso. Chet. Obrigado de verdade. Não esqueçam. Singam o balela nas redes sociais. Assistam o balela. Tá? Projeto aí dos meus amigos Calang Zero. Projeto muito foda. Tá sendo incrível. Ver o filhinho deles nascendo assim. Mas tá sendo muito legal. Um beijo para vocês, Chet. Nos vemos semana que vem. Nos vemos segunda. Beijão para vocês. Segunda. Tchau. 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 Tchau.